Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai tá fazendo um vídeo de como bater de trivela, três dedos, cara, que a gente pega aquela, usa a parte de fora do pé, né? Tum, a bola ainda acaba fazendo uma curva muito bacana e tal. Então hoje a gente vai tá fazendo esse chute, certo? Como bater de trivela, beleza? Se inscreve no canal aí e não se esqueça de ativar as notificações lá, o sininho, beleza? Tá toda vez que a gente postar um vídeo e você receber e me siga no meu Instagram, no meu Facebook, que a gente vai tá sempre trocando uma ideia lá no Instagram via direct e lá no Facebook, na caixa de mensagens lá, beleza? Então é nóis, bora pro vídeo! Galera, então vamos lá pro passo a passo aqui, tá? Pra as dicas. Seguinte, o chute então é aquela batida aqui, que você entra pegando o lado de fora do pé, né? E faz a bola girar pra dar aquela curva. Então, como que funciona? Eu gosto muito de fazer ela, de ficar mais de frente pra bola, do que ficar aqui, ó. Ao contrário. É claro que se você ficar aqui também ao contrário, dá pra bater. Viu? Dá pra bater. Mas é mais fácil quando você está mais de frente pra bola, tá? Porque aí você consegue direcionar um pouquinho mais a bola. Seja a sua esquerda ou mais a direita, você consegue fazer isso, tá? Posição do pé. Pé de apoio sempre entra do lado da bola. A bola, no caso aqui, o pé de apoio, dessa vez, ele vai ficar um pouco mais distante. Até mesmo pra quem é destro, né? Pra poder entrar com o pé aqui, ok? Não pode ficar muito colado, senão não dá. Você mesmo vai chutar seu pé, entendeu? Tem que ser um pouquinho mais aberto pra você chegar e bater. Parte que toca no pé. Galera, essa parte de fora. A gente dá uma alongada no pé aqui, ó. Apontando a ponta do pé um pouquinho pra baixo. Pra na hora que você bater, você fazer esse giro da bola e essa bola fazer uma curvinha, né? Então, pessoal, lembra. Alongar um pouquinho a ponta do pé, certo? A bola vai pegar aqui nessa região, ó. Do lado de fora mesmo, tá bom? O negócio, quanto mais força e quanto mais você cortar, mais curva essa bola vai pegar. Então, dá uma olhadinha nos nossos exemplos aí que vocês vão gostar, beleza? Beleza? Então, vambora lá! Beleza? 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 É isso aí galera, bons treinos pra vocês aí, beleza? Fica com Deus, fui! É nóis! Fica com Deus, fui!